Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Viu a grocada na cintura, novinha sente o tesão Viu que o estralha tá com o dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Nogueira e Léo da 17, fode com a groc na mão Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão O DJ Nogueira, o cara é sinistro Léo da 17, o cara é sinistro Mulher sarra no bandido, esfrega no bandido Mulher sarra no bandido, esfrega no bandido Os cara é talibã, o ponte pega sinistro Então sarra no bandido, esfrega no bandido Então sarra no bandido, esfrega no bandido Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso da mulher Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que o estralha tá com o dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a tração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Nogueira e Léo da 17, fode com a groc na mão Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão O DJ Nogueira, o cara é sinistro Léo da 17, o cara é sinistro Mulher sarra no bandido, esfrega no bandido Mulher sarra no bandido, esfrega no bandido Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso da mulher Música 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 Obrigado.